George Reis, nome artístico de George Francis Reis. Foi um ator e radialista norte-americano. Ele nasceu em 7 de maio de 1885, em Stanarts, Nova York, Estados Unidos. Ele jogou beisebol semiprofissional enquanto estava no ensino médio. Fugiu de casa em 1902, aos 17 anos, e entrou para uma companhia circense onde viajou por um certo tempo com eles. Depois tentou carreira como cantor em pequenas peças de teatro. Sua transição para o cinema ocorreu na era do cinema mudo, e ele apareceu em seus primeiros filmes no final da década de 20. Ficou conhecido por seu trabalho em filmes do gênero faroeste, tornando-se uma figura muito famosa no cinema dessa época. Ele ganhou destaque nas décadas de 1930 e 1940, especialmente em filmes do gênero faroeste, onde interpretava frequentemente o papel do coadjuvante engraçado para o personagem principal, se tornando um ator bem popular. Ele foi contratado pela Paramount Pictures, posteriormente, pela Republic Pictures, onde se tornou uma presença regular em filmes de faroestes. Com sua voz distintiva, bigode espesso e sotaque do oeste, fez dele um favorito do público e um rosto muito conhecido nos filmes de faroeste. Suas parcerias com Roy Rogers, Randolph Scott, John Wayne e outros famosos solidificaram sua reputação como um dos coadjuvantes mais queridos do gênero. Alguns filmes notáveis dele constam Cavaleiros do Destino, de 1933, O Texano Sortudo, de 1934, Fronteiras Sem Lei, de 1934, A Saga do Vale da Morte, de 1939, Nevada City, de 1941, A Volta dos Homens Maus, de 1948, todos do gênero faroeste e outros mais. Com o declínio do gênero faroeste, a carreira de reis também sofreu, e ele fez a sua última aparição no filme, A Trilha do Caribo, no Brasil recebeu o nome de Terra Virgem, em 1950, do gênero faroeste. Ele se mudou para a televisão e organizou o Gabi Reis Show, entre 1950 e 1954, na NBC. Com quatro décadas de carreira, na sua filmografia parcial constam 189 filmes no cinema e televisão, muitos dos quais o seu nome não foi creditado. Por sua contribuição ao rádio, George Reis tem uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Sua vida pessoal foi bem tranquila. Em 1914, ele se casou com a atriz Bolivie Aireland. Ela trabalhou com ele nas pequenas peças de teatro, usando o nome de Dorothy Arley. Em 1929, ela convenceu Reis a seguir carreira no cinema, mudando-se para Los Angeles. Eles permaneceram juntos até a morte de Olive. Em 5 de julho de 1957, eles não tiveram filhos. Após a morte de sua esposa, Reis foi viver em seu rancho ao lado do Lago Toluca, na Califórnia. No início de 1969, ele deu entrada no Hospital St. Joseph, em Burbank, Califórnia, para o tratamento de doenças cardiovasculares. George Reis faleceu aos 83 anos, em 9 de fevereiro de 1969, no mencionado hospital. Ele está sepultado no cemitério Forest Law Memorial Park, em Los Angeles. Sua contribuição para o cinema do faroeste e sua presença única continuam a ser lembradas como parte importante da Era de Ouro, desse gênero cinematográfico. Obrigado por assistir. Se gostou do conteúdo, não deixe de ver outros vídeos do canal. Se inscreva, comente, deixe o like e ative as notificações.